Muito em breve Muito em breve Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do ciclo de oração Que a Deus tanto clamava E as crianças que cantavam Elas também foram embora esse ano Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram embora esse ano Depois deste grande acontecimento Muitos crente e desviado vão voltar Procurando os irmãos para uma reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram embora esse ano Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram embora esse ano Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram embora esse ano Onde está aquele povo barulhento Obrigado.